Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me assente, me assanha Já tem todas as manias de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vinha Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijos Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor na minha cama Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me assente, me assanha Já tem todas as manias de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vinha Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijos Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor na minha cama Eu vou levar você para que se ama